uma coisa que tinha um professor da universidade lá que ele até comentou com a gente aqui que era o que era o março né do rio de janeiro ele falou uma coisa assim ao sobre os irmãos sobre o acho que perguntar alguma coisa sobre o nosso trio aqui né ele falou seria legal se vocês tocassem com outros músicos profissionais porque assim o exemplo toca um baterista com eles eles vão aprender como é que é lá para fora como é que é um baterista profissional mas eu não vou ficar de fora eu vou estar observando como é que é então isso é legal porque às vezes a gente fica naquela rodinha né fica olhando aquilo ali não consegue ver para fora porque se torna natural para a gente né e assim quando você tá no capital que nem recomendou ali você acaba que você você tá sempre sendo desafiado né isso eu percebo com a internet né com a internet que a gente falou ali abre essas fronteiras e a gente acaba aqui fazendo a gente refletir sobre isso né para a gente não ficar será que tá legal mesmo que eu tô fazendo será que é esse jogo de certa forma né mas ainda eu sinto a necessidade de poder esse negócio que tu falou que podia tocar com outras referências sabe não